Oi meus amores, tudo bom gente linda? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super especial na verdade pra gente começar essa série de vídeos sobre o meu silicone eu coloquei silicone tem uma semana, eu queria muito ter gravado esse vídeo de pré-operatório antes de eu colocar silicone, a minha intenção era gravar no sábado porque eu ia operar no domingo então no sábado eu ia tirar o sábado pra vlogar pra vocês primeiro eu ia iniciar o vídeo contando tudo né, valores, exames, o médico e tudo que vocês tem curiosidade de saber antes de uma cirurgia e depois eu ia vlogar mostrando tudo que ia rolar durante o meu dia antes da cirurgia eu acho que ia ficar um vlog super bacana, eu acho que vocês iam amar muito mas surgiu uma feliz, um imprevisto feliz digamos assim eu fui no consultório na sexta-feira porque eu tinha que ir lá buscar esse sutiã que é o sutiã cirúrgico e aí eu fui lá pra buscar, ele falou que tinha uma menina que ela ia operar no caso no sábado ela tinha tomado a S e você não pode tomar S que raleia o sangue e aí ela tomou e não ia poder operar no outro dia aí ele perguntou se eu queria operar né, ao invés de domingo eu ia operar sábado e eu falei, claro que eu quero porque se ele virasse pra mim e falasse você quer operar agora? Eu falava, vamos doutor, estou pronta porque eu tava muito ansiosa, muito, ah vamos, vamos, vamos e vamos, entendeu? então aí eu acabei operando no sábado, a minha consulta com o doutor era à noite então eu já cheguei em casa já arrumando tudo, já comecei a gravar o vlog da minha cirurgia pra vocês então eu não consegui gravar antes mas não tem problema que agora eu tô aqui pra contar tudinho pra vocês esclarecer todas as dúvidas de um pré-operatório de silicone vamos lá, assim que eu decidi que eu queria colocar silicone eu fui no médico, o meu médico é o doutor Acrício Peixoto o consultório dele é lá na Barra da Tijuca, fica ali, não tem um dontal atrás do dontal tem uns prédios vermelhos ali do Cita América então ele fica ali, o consultório dele é no bloco 3 e eu fui lá, né, por indicação da Luana, que a Luana já colocou silicone com ele então eu fui lá pra gente conversar, pra ver como é que era e tudo mais e aí eu cheguei no consultório, a primeira coisa, né, que ele pergunta o que você quer fazer com a cirurgia? eu falei que eu queria colocar silicone pra dar uma coisada no peito deixa o peito durinho, bonitinho, redondinho e tal aí ele, vamos lá pra eu te examinar, né, a pior parte com burro de vergonha aí fui, tirei, né, a blusa e aí ele fica falando com você, tipo, tocando o seu peito é meio vergonhoso essa parte, assim mas foi de boa porque ele era o médico, né, claro que ele tinha o que olhar mas é meio estranho aí eu peito de fora, ele foi analisando e ele me perguntou pra mim, falou assim, o que que te incomoda aí? eu falei pra ele que o que me incomodava era aquela dobrinha, né, de peito caído, assim, que fazia aí ele pegou e falou assim então, como o que te incomoda é isso nós não vamos poder fazer só o silicone se a gente for colocar só o silicone vamos ter que colocar muitos ml você vai ficar, tipo, com o peito muito gigante e vai ficar feio porque você é baixinha e tal então, o que eu aconselho? eu aconselho a gente fazer uma mamoplastia só que no meu caso, não seria uma mamoplastia redutora porque tem a mamoplastia redutora que ele tira o excesso de pele que tá aqui do lado de fora e ele tira conteúdo mamário no meu caso, ele não tirou conteúdo mamário nenhum ele iria só tirar o excesso de pele e colocar o silicone, olha só você vai pra casa e você pensa se você quer um peito durinho e tal, do jeito que você sonha mas com uma cicatriz ou se você quer continuar com o peito assim a decisão é sua, mas eu aconselho a você esperar você ter seus filhos e fazer isso só depois ele me deu esse conselho que eu achei super bacana da parte dele porque qual médico que vai falar isso, né? a maioria dos médicos querem ganhar o dinheiro, né? não iria falar que, ah, não, espera você ter filho e tal mas eu achei isso muito legal da parte dele e ele falou isso pra mim mas eu falei, doutor, mas me passa logo os exames que aí se eu se esmai, eu já vou, faço os exames logo aí ele tá bom aí ele me passou os exames os exames que ele me passou foi raio-x do tórax ultra da mama mamografia, que é o pior exame que existe é a mamografia ele passou eletrocardiograma e exame de sangue os exames de sangue eram tipo ureia, creatilina hemograma completo ecogulograma esses exames no total eu gastei 350 reais pra fazer todos esses exames mas eu fui em clínicas populares eu fui na São Francisco de Paula que é lá no Vilar dos Teles eu fui na Long Life em Caxias que também é uma clínica popular e fui fazer os exames de sangue na Hemotec porque eu confio na Hemotec eu faço exames de sangue sempre na Hemotec por eu ter um quadro de anemia assim então eu sempre tô lá fazendo exames de sangue então eu resolvi fazer meus exames de sangue lá então saiu barato, tipo, porque eu achava que eu iria gastar muito mais com os exames do pré-operatório e eu gastei 350 reais junto com o risco cirúrgico, né? porque você tem que levar alguns exames no risco cirúrgico e aí eu fiz e eu gastei esse valor, né? aí quando eu saí de lá do consultório eu saí de lá meio assim ai, ai, sabe? toda buchinha não sabia se eu ia fazer realmente por causa da cicatriz a cicatriz de mamoplastia ela é horrível, né, gente? ela é uma cicatriz que vem assim uma âncora um T aqui e em volta do bico e eu fiquei, caraca, é muito grande vai dar pra ver pelo biquíni, nananã apesar que ele tinha me falado que a minha não seria em âncora porque eu não tinha tanta pele assim pra ser tirada então ele iria fazer, tipo, aqui um T e em volta do bico que foi o que ele fez aí eu saí de lá meio desnorteada sem saber o que eu ia fazer o que que ia acontecer e tudo mais e eu fiquei, ah... aí eu lembrei que a Andressa ela tinha feito, tinha colocado silicone tinha colocado também ela retirou o peito e colocou o silicone também, né? aí eu fui perguntar a ela na hora eu falei no WhatsApp eu dei essa é... a sua cicatriz como é que ficou e tal e ela foi e me mostrou uma foto do peito dela de todo o processo, sabe? desde a hora que ela saiu da sala como de um mês que ela tinha um mês de operada e aí eu olhei e falei caraca, a cicatriz sumiu quase toda então dá super pra mim fazer então eu resolvi fazer eu falei, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer e aí eu saí lá do consultório já, tipo, na segunda-feira eu falei segunda eu vou atrás de correr fazer todos esses exames porque eu quero operar antes do carnaval ó a pessoa louca desesperada querendo operar, tipo, antes do carnaval aí eu fui fiz todos os exames em uma semana em uma semaninha eu fiz tudo mas também fui super corrido tipo, você pode fazer com mais calma mas eu tava muito apressada porque eu queria fazer logo então eu fiz tudo muito, muito, muito corrido quando eu consegui fazer todos os exames tipo, eu comecei a fazer os exames na segunda na sexta eu fiz o risco cirúrgico eu peguei o último exame que faltava e foi pro doutora Cris levar os exames pra ele olhar ele olhou viu que tava tudo ok que eu poderia operar a minha vontade era operar tipo, no outro dia mas aí começou o carnaval aí o carnaval me atrapalhou porque a prótese não chegou né não ia dar tempo da prótese chegar porque tudo para e tal então nós nós tínhamos marcado pra tentar fazer logo assim tipo, acabou o carnaval já ia tentar negociar a prótese e eu já fazia cirurgia ele deu três opções de prótese que no caso seria a 180ml a 250ml e a... não é 180ml 215ml e 250ml eram essas três opções porque eu falei pra ele que eu não queria peito grande eu queria que o peito ficasse do tamanho que eu já tinha assim, quando eu colocava sutiã eu ficava com aquele voluminho então era aquele volume que eu queria mas que eu queria que o meu peito ficasse redondinho bonitinho durinho no lugar aí ele foi e deu essas três opções mas ele falou que iria preferir pela menor possível que seria 180ml lá na hora ele iria testar né colocar qual era a prótese melhor a minha prótese ela é a redonda super alta tá e aí eu saí de lá né do consultório já com com tudo planejado a cirurgia eu não vou falar o valor que eu paguei mas eu vou falar assim uma faixa essa cirurgia que eu fiz de mamoplastia né retirada de pele e a prótese ficou fica em torno de uns 12 mil 13 mil depende assim do seu peito mesmo o silicone só o silicone é mais barato eu tinha até o dinheiro tipo pro silicone mesmo eu já tava preparada pra pôr silicone então eu pedi emprestado a minha avó minha avó me emprestou o que faltava e aí eu fui juntar e paguei tudo pra poder fazer a cirurgia logo que eu tipo eu sou dessas que se eu cismei com o negócio eu quero, eu quero, eu quero tem que ser na hora e vamos que vamos minha avó me emprestou tinha o dinheiro pra me emprestar graças a Deus eu já paguei ela e aí eu consegui negociar você não paga tudo ao médico tá eu pensava que tipo ah, por exemplo foi 15 mil eu ia pegar 15 mil limpinho e ia dar uma mão no médico não você não paga tudo ao médico ele vai te falar tipo a prótese é mil foi mil seiscentos e alguma coisa a minha prótese e aí eles dão eles ligam lá pra pra o fabricante né é fabricante que se fala a fábrica sei lá o negócio que encaminha pra eles né então ele ligou a secretária da doutora Crisio ligou e aí a mulher me ligou já falando ah, é porque você vai fazer cirurgia com a doutora Crisio é vou te passar os valores aí eu negociei e paguei a prótese a moça que o distribuidor da prótese então eu já negociei diretamente com eles o hospital também eu paguei diretamente o hospital não paguei ao médico então eu paguei quando eu cheguei no hospital eu paguei foi dois novecentos pela internação então quando eu cheguei lá no hospital que eu paguei e o valor da cirurgia que é é o valor do cirurgião o valor do anestesista do instrumentista da instrumentista e da do auxiliar dele eu paguei num todo e depositei na conta do doutora Crisio então ele que fez ele que foi lá e dividiu o dinheiro da equipe fora isso gente fora esse valor que você tem que ter pra cirurgia você tem que ter pelo menos uns mil reais assim a mais porque aí com esses mil reais você consegue fazer seus exames você consegue comprar o sutiã porque antes de operar você precisa de dois sutiã desses aqui porque durante dois meses isso vai ser sua vida né você só vai usar esse sutiã então depois dois sutiãs desse e uma meia que é contra trombose também que você vai precisar que é pra evitar você ter trombose quando depois da cirurgia né então você tem que ter dinheiro pra essas coisas eu gostei mais ou menos um sutiã foram 90 reais cada um 89 eu comprei com a própria clínica no caso no dia que eu fui lá e confirmei que eu ia fazer ela fez o pedido de dois sutiãs pra mim o meu foram P e a meia venosa que a meia foi 65 reais então tipo esse valor esses mil reais que eu tô falando que sobra você paga seus exames você paga o sutiã a meia e você compra os remédios depois porque depois da cirurgia você vai tomar uma pancada de remédio então é necessário você ter pelo menos uns mil reais a mais do que o valor da cirurgia que você vai pagar então meninas eu acho que é isso eu fiz um resumão bem legal acho que eu contei todos os detalhes desse pré-operatório qualquer dúvida que vocês tiverem vocês deixem aqui embaixo que eu vou tentar responder pra vocês e agora eu vou gravar o vídeo pra vocês de uma semana como é que foi a minha semana todinha de silicone entendeu contar todo cada dia dia a dia do que aconteceu e eu espero muito que vocês gostem tá bom eu tô um pouco lerda eu confesso que eu tô meio lerda eu não sei o que que tá acontecendo eu acho que pelo meu braço ficar assim presinho e tal eu tô um pouquinho lerda mas eu espero muito que vocês tenham conseguido entender tudo tirar todas as dúvidas de vocês e contar tudinho tá bom um mega beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos bye